Oi pessoal, bom, aqui eu estou com um tenebrio gigante, tá? Larva de tenebrio gigante, peraí meu Deus do céu, peraí, morre lá meu filho Pupa, tá? Aqui tem uma pupa, aqui tem mais larvas, gente, tem bastante larvas aqui Vou tentar mostrar assim mais ou menos, mas tem bastante, deixa eles aí Pelo amor de Cristo, deixa os bichos, peraí Deixa eu abrir aqui, gente Esse pote aqui, ó E tem esse pozinho que a gente usa pra esse tipo de bicho Vou botar até mais um pouco desse pozinho, só pra aproveitar, né? É porque, gente, eu acho que é legal Deixar bastante desse pó Isso aqui a gente vai deixar pra cima porque é uma pupa Tá? Eu vou deixar pra cima As pupas gostam de ficar em cima Aqui, gente, esse bizarinho aqui Vou jogar uma areia em cima dele Pronto Sumiu Tem nada ali Não mais Bom, gente, aí que a pupa ficou aqui Aqui essa larva gigante Gente, eles se mexem muito Dá um nervoso, tem, ó Ó, um grudor que me deu todinho na cara deles Soltou o negocinho dele Ou é de outro também, pode ser, tá? Tá aqui, gente, comida de algum bicho lá que o meu tio tem Tá? Só pra medir em coloridinho Então a gente vai comparar também Tá? Vou começar comparando As larvas Eu vou ver se eu acho uma larva grande É que a larva grande eu tô achando pequena agora Peraí, gente, deixa eu pegar aquela larva grande Peraí, gente, calma aí, eu vou conseguir Consegui Essa é uma larva, tá? Da pequena, comum Do tenebre molitor E essa é o tenebre gigante Conseguiram ver a diferença? Ai, gente, tem uma grande diferença Mas eu não tenho medo dessa Da outra eu tenho Aqui tem as larvinhas Esse tenebrinho, ó Do normal, ó Do molitor Agora, gente, olhando Eu tô achando pequena Tô achando inofensível Eu consigo mexer de boa Vou conseguir lidar bem de boa Esse aqui, gente, que eu tô mais assim, né? Porque é muito grande É muito diferente Eu não tava acostumada com isso Porém Teve Uma vez que eu comprei uma comida de Esqueciado do bicho Que vem com um monte de Os estrinca-ferro Que vem com tenebre e tudo mais Vem com larvas tenebre, etc E aí, gente, eu achei Tá? Veio uns tenebres gigantes assim E tudo mais Eu não achei eles miudinhos assim Tá? Todos eram grandões e tudo mais Alguns estavam em pedaços Aí tinha umas pulpas Eu acho que até já tinha ação com o bichinho Pulpa, gente Eu sempre separo Então eu vou pegar essa pulpa E separar Eu gostei demais Tchau 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 Obrigado.